Gente, a TV Capricho hoje está muito especial. A gente tem uma convidada incrível. Martina Stossel está aqui com a gente para falar sobre o filme Tini depois de Violeta, que estreia dia 16 de junho nos cinemas. Quero que a pessoa que amo seja feliz. Uma vez que... Necesito tornar um cambio na minha vida, necessito encontrar-me e saber quem eu sou realmente. Olá, Martina. Como você está? Bien, irmãs. Você fala muito bem em espanhol. E você está dizendo que você tem uma família argentina, então... Obrigada. De nada. Bem, vindo outra vez no Brasil. Muito obrigada. E o que você gosta mais de aqui no país? A gente, eu acho. Porque estão todo o tempo bem predispostos, com bom humor, cariñosos. Os fãs são incríveis aqui. É agradável vir a fazer um show ou vir a apresentar algo porque sabes que sempre te encontrarás com muita gente. É o que mais me gusta. Todos querem um beijo. Eu tenho algumas perguntas dos fãs também. Vick Moon pergunta qual é a comida brasileira que mais te gosta? Feijoada. Feijoada. Tinha o grande cambio de violeta, é a sua primeira película. E como foi gravar para o cinema? Por primeira vez é muito diferente? Sim, é super diferente, a verdade. Pensé que me ia encontrar com algo bastante similar ao que era a televisão, mas quando eu ia ao cinema, não sei, estávamos 12 horas para gravar só duas escenas. E na televisão, com 10 horas, podíamos chegar a gravar 20 escenas. É como, o tempo muda muito. Porque não somente, viste, mejora o actor, porque tens a oportunidade de provar um monte de coisas, mas também muda, viste, desde a direção até a gente de sonido, a gente de luz, a gente de fotografia. Como, tudo se muda. E, viste, está como em cada detalhe o cinema. Como foi gravar em Itália? É incrível. Amo a Itália, a verdade é que, em Brasil também me passa um pouco isso. Eu me sinto um pouco como casa. Foi um dos primeiros lugares onde começamos a ser conhecidos fora do nosso país, e sempre nos recebiam assim, com muito amor. Então, haver estado filmando em Itália com toda essa gente que eu conheço desde que tenho 14 anos, foi incrível. Sim. E qual foi a escena que mais se divertiu? A ver, a que mais me diverti... Houve uma que nos tivemos que despertar muito tempo para fazer a escena onde chegamos ao piano até a luna. E estávamos em um lugar frente ao mar, com o amanhecer, com o sorriso incrível. Sentí esta melodia em um sonho, mas parece que minha inspiração se foi voando. Se pudesse chegar a este piano até a luna, o faria. Tine, este piano, podemos transportá-lo onde tu queres, a luna, se é preciso. É a segunda vez que me chamás, Tine. E naquela película, Violeta se queda dividida entre dois chicos. Já has passado por algo assim? Não. Que bom. Não, 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 não. Mas se passasse, que diria, por exemplo, a uma amiga que passasse por isso? Que antes de fazer algo, primeiro tem que conhecer bem como as duas pessoas, né? Um, tem que estar com uma pessoa que sepa que vai cuidar bem seu coração, em todo sentido. E conhecer-las sem ser nada, digo, conhecer uma pessoa, não me parece mal. Já depois, quando acontecem mais coisas e estás aí entre dois, é como... Já é mais complicada a situação. É verdade. E a menina, quer saber, que diria Tine de hoje ao Tine do passado? Que nunca perda a fé, creo. Porque é como o mais importante, não? Nunca, nunca la perdí, mas obviamente que há dias onde um se sente menos forte que outros. E capaz me lo diria, viste? Como... Segui assim. Também lançaste teu primeiro álbum, Solo. E como é fazer algo como Tine e não só como Violeta? É incrível, na verdade. Porque, bom, já foram cinco anos de fazer Violeta e todos nós sabíamos que isto estava chegando a seu fim. De hecho, agora sim fizemos a película para despedir este projeto da melhor forma possível. E obviamente sabia que, uma vez que me despidiese de Violeta, me ia tocar a mim ter a oportunidade de fazer música e tudo. E a verdade é que... Tenia um pouco de... Quizás de medo, mas igualmente o fiz. E me animé e fui atrás de meus sonhos, aunque... Aunque me haia dado medo nesse momento. Mas hoje eu posso ver o resultado e estou feliz. Porque o disco quedou tal qual eu sonhei. A gente o recebeu super bem. E... E tudo isso que antes... Como não sei, meus sonhos fizeram realidade. Bom, como dizesse, a película é uma forma de dizer adiós a Violeta. Como te sentiste quando... Dizeste adiós para essa chica que te levaste conto por tantos anos? Muito feliz, porque... Ou seja, no bom sentido da palavra, não. Porque Violeta me deu tudo o que eu sei até hoje em quanto ao trabalho. Não a Violeta é o personagem, mas o projeto, Violeta. Porque a partir das decisões que toma, não. E eu formei personalidade aí. Tomei as decisões dentro desse projeto e fui crescendo e fui formando a minha personalidade, não. Então, em quanto ao laboral e o personal, foi um colegio para mim. Tudo. Então, em ter terminado e dizer, bom, obrigado por tudo isso que me disse, agora sigo adelante. Tem algum sonho que ainda não realizaste? Casar. Ah, sim? Sim, me encantaria. Me encantaria. Entrar de branco na igreja. Bom, muito obrigada. Queria deixar um mensagem para as tuas brasileiras? Um abraço muito, muito grande para todas as brasileiras brasileiras. Os quero com todo o meu coração e espero que desfrutem muito da película. Gente, essa foi a Martina. E confiram aí, Tini Depois de Violeta, dia 16 de junho nos cinemas. Beijos.